Hoje, quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente começa a edição de hoje dando parabéns para todas as mulheres e lembrando que essa data não é apenas uma comemoração, mas também um dia de luta pela igualdade. E para homenagear as mulheres, nós preparamos uma reportagem especial com histórias de vida e superação. Quem conhece a Denise não imagina o quanto ela já sofreu. A alegria e a disposição não parecem vindas de alguém que passou até fome. Em 2013, o marido teve câncer e ela grávida só pedia a Deus forças para dar conta do recado. Foi o ano que mudou realmente minha vida, porque eu falei que se eu passasse aquele ano e sobrevivesse, os outros anos não iam ser nada. Só pedia a Deus força e a Nossa Senhora Aparecida. Com muita fé e coragem, Denise foi superando os desafios. E quando a filha nasceu, foi surpreendida com a generosidade de muitos amigos, que conseguiram enxoval completo para ela. Ela ganhou tudo, ela ganhou quarto, berço, roupa, carrinho, bebê conforto, fralda. Eu fui comprar fralda para ela já estavam quase sete meses já. O presente serviu de incentivo e a Denise começou a ajudar outras mulheres carentes. Hoje, a casa virou depósito das arrecadações que atendem a mais de 80 famílias do bairro. Histórias de luta e de superação de mulheres se multiplicam aos milhares. Hoje, dia 8 de março, é uma data que simboliza todo o esforço feminino para conquistar o próprio espaço. Mas é também momento de reflexão sobre a forma como a sociedade tem tratado essa parcela tão importante da população. A data é comemorada oficialmente desde 1975, quando a ONU declarou o Ano Internacional das Mulheres como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Para a Daniele, mãe solo, a responsabilidade com relação às filhas se impôs de maneira tão dura que ela nem lembrou que era o sexo frágil. Eu penso assim, eu preciso estar bem por elas. Eu preciso estar calma e mostrar serenidade para elas e por elas. Se eu não estiver bem, elas também não estarão bem. Então, na verdade, isso foi tudo uma escala, um progresso, né? E teve muitos momentos difíceis, grande parte financeira, mas também emocional. Quando veio a separação, as filhas tinham 4 meses e 3 anos de idade. Ela tinha um emprego que não era suficiente para pagar as contas da casa. Começou a vender pães, roscas, doces e hoje trabalha também em uma empresa de cerimonial de casamentos aos fins de semana. E comecei a ficar pensando na minha cabeça o que eu poderia fazer dentro dessa correria que eu já tinha com elas, porque assim, a minha vida gira em torno da agenda das meninas. É uma situação muito difícil para a mulher nessa questão, porque a gente é cobrada por resultados como um homem, e acho justo, mas na hora das responsabilidades com filhos, é a mulher que tem que buscar, é a mulher que tem que parar. Já o desafio da Eliane envolveu a própria saúde. Ela teve câncer de mama em 2018, fez a retirada dos dois seios, quimioterapia e uma longa jornada até a cura. No primeiro momento a gente pensa que a gente vai morrer, né? Então, assim, vinha na minha cabeça muito as minhas filhas, né? Ah, eu vou deixar minhas filhas, como vai ser? Então, esse primeiro momento, essa fase, é uma fase que toda pessoa que tem uma doença assim, acaba passando, né? Da gente se perguntar o porquê comigo, né? Como que aconteceu? Por causa da doença, ela passou por momentos de baixa autoestima e com a ajuda de uma sessão fotográfica se reegueu. Abriu a própria farmácia e dá palestras para conscientizar outras mulheres sobre o câncer de mama. Eu, no momento que eu me senti mais fragilizada, que era um momento assim, que quase, né? As pessoas podem falar, ah, podia ter me entregado, né? Não, eu fui lá, fiz alguma coisa que me animou, entendeu? Aí, eu acho que é isso que é importante. As alegrias, dores, traumas e conquistas são as peças do grande quebra-cabeça, que conta a história de cada uma dessas mulheres guerreiras, que com força e leveza, vencem os desafios e são exemplos de coragem e determinação. Que belas histórias, né? Que lindos exemplos. Parabéns para elas e também para você que está aí assistindo a gente, porque nós sabemos que a luta das mulheres também é pela saúde. que a luta das mulheres que estão aí assistindo a gente.